O G20 anunciou que vai cooperar para garantir que os super-ricos paguem impostos efetivamente, conforme a declaração final da cúpula do grupo, aberta nesta segunda-feira no Rio de Janeiro, uma decisão bem recebida por economistas e organizações como a Oxfam. Com total respeito à soberania tributária, buscaremos cooperar para assegurar que indivíduos com patrimônio líquido ultra-alto sejam efetivamente tributados, afirma o texto. Ainda segundo a declaração, a cooperação poderia incluir o intercâmbio de melhores práticas, o incentivo a debates sobre princípios tributários e a criação de mecanismos contra a evasão fiscal, incluindo a análise de práticas tributárias potencialmente prejudiciais. Um imposto especial sobre a riqueza de bilionários foi uma das propostas do Brasil na presidência do G20, junto a outras iniciativas sociais, como a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada pelo presidente Lula. O presidente da Argentina, Javier Milley, de perfil ultra-liberal e aliado do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou objeções a esse ponto, entre outros, ao assinar a declaração final. O G20 também alertou que novas tecnologias, como a inteligência artificial, contribuem de forma dramática para a desinformação e o discurso de ódio, segundo a declaração final. Os líderes do grupo não conseguiram avanços significativos para desbloquear as negociações na COP29, a cúpula da ONU sobre o clima que ocorre no Azerbaijão. As negociações estão estagnadas em torno da questão do financiamento para o combate à mudança climática. A declaração final também evitou mencionar o compromisso que a comunidade internacional adotou na COP28 de reduzir progressivamente a dependência das energias fósseis. No tópico sobre guerras, a declaração afirma que a paz deve estar em conformidade com os princípios da ONU e promover relações pacíficas, amistosas e boas entre os países vizinhos, sem mencionar a Rússia. O G20 ressaltou que apoia as iniciativas relevantes e construtivas para uma paz ampla, justa e duradoura na Ucrânia. Com relação à Gaza, o G20 afirma na declaração final que está unido no apoio a um cessar-fogo completo em Gaza e no Líbano, que permita aos cidadãos retornarem com segurança aos seus lares de ambos os lados da linha azul, que delimita a fronteira entre o território libanês e Israel.